Nós da China International Tax temos acompanhado desde abril deste ano de 2023 a tentativa do governo federal em tributar os investidores internacionais em relação ao capital aplicado no exterior. Antes de adentrarmos nas inovações que o novo PL trouxe consigo, é importante destacar que o texto base das MPs ficou mantido. O que isso quer dizer? As alíquotas progressivas de até 22,5 continuaram mantidas, a forma de declaração na sua declaração do imposto de renda anual também continuou mantida e a tributação automática para aqueles que detêm empresas offshore em 31 de 12 de cada ano base também continuou mantida. Adentrando agora nas modificações e inovações que o novo PL trouxe consigo em relação aos textos base da antiga MP, é importante destacar que para aplicações financeiras no exterior foi incluso agora, nesse momento, a questão dos criptoativos e também das operações financeiras, incluindo o mútuo, quando o mutuário for não-residente. É uma inovação super importante que os investidores internacionais devem levar em consideração. Para as empresas controladas no exterior, essa é a grande inovação que o novo PL trouxe consigo. Por quê? O PL trouxe a possibilidade das pessoas físicas declararem os ativos detidos pelo offshore pela sua pessoa física, na sua declaração do imposto de renda anual. O que isso quer dizer? Que o regime de caixa continuará vigente para os seus investimentos internacionais e não mais o regime de competência, cuja tributação será dada 31 de 12 de forma automática para as empresas offshore. O regime de caixa mantido é muito interessante para aqueles investidores cuja a carteira de ativos, o planejamento tributário, tenha sido feito para os investidores cujos ativos de fato são Private Equity ou então Venture Capital, cuja liquidez dá-se a longo prazo. Ou seja, você investe num ativo na empresa, numa startup, visando o longo prazo, um evento de liquidez a longo prazo. Você mantendo esse regime na sua estrutura offshore é vantajoso, porque a tributação somente será feita no momento que você tiver a distribuição dos lucros ou dos rendimentos para a sua pessoa física ao longo desse tempo. Importante destacar também que essa opção é irretratável, o investidor não pode voltar atrás da forma de apuração do lucro da sua empresa offshore, sendo mantida isso ad eternum à medida em que a empresa offshore continua aberta. Benefícios como facilitação sucessória e proteção patrimonial continuam mantidos na estrutura offshore, então sendo esse apenas uma forma de apuração e tributação do imposto de renda que o novo PED traz consigo. A compensação de perdas é inédita. O MP171, MP172 não trouxe consigo nos textos bases apresentados e também nenhuma outra legislação que buscava tributar os investidores internacionais. O que isso quer dizer? O novo texto possibilita a compensação de perdas realizadas em aplicações financeiras no exterior, uma única vez, quando devidamente comprovada por documentação hábil e idônea. Ou seja, nós sempre recomendamos aos nossos clientes e também aos parceiros manter em boa posse a documentação que comprove determinado prejuízo para que a gente possa bater da base em cálculo tributável do imposto de renda. O PL trouxe um ponto de discussão muito importante das MP171 e 172, que é a manutenção da isenção da variação cambial entre o lucro apurado e o lucro distribuído. Vamos pensar no seguinte. Todo ano, em 31 de 12, você vai ter que, caso você não obte pela transparência para fins fiscais da sua empresa offshore, você terá que apurar o eventual lucro e nesse lucro ele será tributado pelo imposto de renda. A questão é, caso você não decida ter acesso a esses lucros, você decida ter a manutenção desse lucro na sua estrutura offshore e possível reinvestimento, não será tributado duas vezes. Ou seja, digamos que você apurou um lucro em 31 de 12 com o dólar valendo R$5. No momento em que você distribuir esses lucros para você, o dólar está valendo R$6. Teoricamente, você foi tributado um valor menor em virtude do câmbio do dólar e você estará distribuindo para você por um câmbio maior, em virtude da variação positiva do dólar. Essa variação não será tributada. Então, existe a possibilidade de você ter a manutenção dos seus ativos na sua estrutura offshore e no momento de distribuição não será tributado duas vezes. O que é que muda pelo novo PL, pelo novo texto? O valor de mercado agora a ser apurado será o de 31 de dezembro de 2023 e o câmbio a ser utilizado para a atualização desses valores será o do último dia útil para o mês de dezembro de 2023. O prazo para pagamento do imposto possivelmente será junto com a declaração do imposto de renda de 2024, que estamos observando aqui que a dilatação do prazo, que normalmente é 30 de abril, para 31 de maio de 2024, ou seja, a apuração do imposto da base tributável em 31 de dezembro de 2023, cujo câmbio será utilizado para o último dia útil de 2023 e o imposto pago em 31 de maio de 2024, possivelmente com a entrega da declaração do imposto de renda. Por fim, seria leviano em nossa parte de não comentar que o texto mantém a isenção do ganho de capital sobre a variação cambial dos rendimentos oferidos em moeda estrangeira e também ele mantém a revogação do ganho de capital para os bens adquiridos na condição de não-residente. Esses são dois pontos super importantes que a gente tem que comentar, que são para fim de planejamento tributário internacional, os nossos investidores e clientes acabam se atendendo muitas vezes. Então, algo importante que nós não podemos deixar de mencionar. Finalizamos aqui os comentários acerca do PL, que foi divulgado essa semana, conhecida como PL das Offshores, e fazemos um resumo sobre a questão da transparência para sims fiscais da sua estrutura offshore e também a possibilidade inédita de compensação entre lucros e prejuízos para os investidores internacionais. Nós estamos acompanhando de perto esse tema no congresso, sempre atualizando a nossa base de clientes e caso vocês tenham qualquer dúvida sobre o tema, podem entrar em contato com nossos assessores pelo QR Code que está aqui na tela.